Glória a Deus, Pai Senhor meus irmãos, abre as nossas Bíblias, abre as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 12, louvado seja o nome santo do Senhor. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 12, glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Diz o texto bíblico, e sucedeu que perseverando ela em orar, perante o Senhor, Ele fez atenção a sua boca. Amém. Apenas esse versículo. Irmãos, eu estava agora tarde, orando com a minha esposa, e Deus nos visitou de uma forma tão especial, que eu não aguentei a sua presença, e comecei a chorar nos seus pés. E eu senti aquela coisa de crente, sabe, que só crente entende quando ele visita. Tem gente que entende isso, porque quando o pai visita, ele não se segura. Ele adora a Deus de uma forma que aí ele sai de si e começa aquele movimento espiritual. E nós começamos a chorar, e Deus começou a falar ao meu coração. Eu tinha outra palavra, e eu comecei, e fui ali, e falo, meu Deus, e eu quero falar sobre duas igrejas. A igreja da facilidade e a igreja do compromisso. E eu comecei a ler o texto de 1 Samuel, e comecei a entender algumas coisas que a Bíblia fala ao nosso coração. Vemos que, em verdade, que a serva de Deus estava orando e perseverando por aquilo que ela almejava. Quantas mulheres que estão aqui nesses 50 anos do jubileu, de uma marca, oraram para que isso acontecesse. Eu não conheço outro caminho se não for oração. Eu não conheço outro caminho se não for oração para levantar uma igreja e derramar o poder do céu. A igreja que anda de joelho sempre há presença de Deus no nosso meio. A igreja que anda de joelho, ela sempre tem uma marca. Qual que é a marca? É a presença do Espírito Santo que desce sobre nós. E começa a nos envolver para adorar em espírito e a verdade. Tem gente que anda de joelho, é por isso que quando as pessoas olham para ele, vê o brilho de Deus. Quando olha para ele e fala, estou vendo alguma coisa diferente nela. É porque vive andando de joelho. E Deus está dizendo, quando você anda de joelho, eu levanto a lesteira e derramo a minha presença sobre a tua vida. Quem anda de joelho, eu conheço o que é presença. Quem anda de joelho sabe o que é coisa do Espírito Santo. E Deus está dizendo, o teu joelho vai fazer mover os céus aqui hoje. E o nome do Senhor vai ser até mil que está entendendo o mistério. O Espírito de Deus vai tomar de conta da sua vida e vai te envolver e mostrar para ti que a presença dele é muito maior do que a situação que você está passando. Será que você acredita nisso em nome de Jesus? E eu estava lendo o texto e comecei a ver do capítulo 1 até o capítulo 2 a uma narrativa de uma história muito linda. Essa história, eu já vi muito dizer, é só sobre o cântico de Ana. Deixa eu te falar algumas coisas que ela teve que fazer para chegar até esse cântico. Porque para cantar não é fácil. Para cantar o livro da vitória não é de qualquer jeito. Por isso que está tendo com as igrejas da facilidade, que eles estão cantando de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito, porque não querem pagar preço, não querem entrar pelo caminho difícil. E eles começam a inventar alguns nomes, inventar algumas modas, inventar algumas situações para que entrem e eles começam a receber de uma facilidade. Eu nunca vi, irmão, um crente que tem um nome escrito no livro da vida, as coisas seriam fáceis para ele. Já começa daí. Eu nunca vi um crente que tem uma chamada e tem uma intimidade com Deus, as coisas seriam fáceis para ele. Porque o crente que tem intimidade com Deus, ele é provado 24 horas. Mas quando Deus resolve colocar a mesa no deserto e dizer para ele, vem aqui no deserto e agora eu vou te honrar no meio dos seus inimigos. Está entendendo o mistério? Esta é a igreja da dificuldade. É a igreja que tem compromisso. É a igreja que paga preço, mas quando Deus resolve honrar esta igreja, não tem inimigo, não tem satalate, não tem tupias, não tem ninguém que se levanta. Porque se se levanta vai ter que cair porque a mesa já está posta e o nome do Senhor vai ser louvado em nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa, Ana era muito amada pelo seu marido. Já começa por aí. A mulher que o seu marido ama ela, ele sempre vai querer fazer de tudo para ver ela bem. Sempre vai querer acreditar que pode acontecer um milagre na vida dela. Porque o marido que ama, ele não vai colocar dificuldades. Ele não vai colocar empecílios para a mulher a igreja. Buscar a presença de Deus. E ela agora resolve dizer assim, eu não aguento mais esta situação. Eu não aceito. Ela disse, eu vou subir a cidade como todas as vezes fazemos, uma vez por ano, mas agora vai ser diferente. Diz a Bíblia que todos eles estão lá na cidade bebendo. E ela se retira, desce para o templo e começa a orar, a clamar. Começa agora a dizer, eu não saio daqui enquanto Deus não me visitar. Eu não saio daqui enquanto Deus não fazendo meu milagre. Eu estou, ai meu Deus do céu, eu vou estar aqui. Diz a Bíblia que o sacerdote está sentado numa cadeira fora do templo, no lado da coluna. E ela está intercedendo. A Bíblia diz também que ela não consegue, irmão, orar com palavras. Mas mexe os seus lábios e o coração está intercedendo. Sabe quando você não tem mais força? Os seus lábios, as palavras não saem. Mas você tem coração, você tem intimidade, você chora nas lágrimas e Deus te responde. Ela está dizendo, hoje eu não tenho força, mas as minhas lágrimas vai fazer e vai falar maior do que o que eu estou fazendo. Ei meu irmão, o sacerdote está de fora, ela está de dentro orando, porque a intimidade, a segunda coisa, ela está dizendo, era atormentada e afligida. No capítulo 1, versículo de número 7, ela está dizendo claramente, e assim o fazia ela de ano em ano, quando ela subia a casa do Senhor. Ô meu irmão, ela está dizendo, estou atribunada de espírito. Tem essa tal de penina que tem facilidade de gerar. Ela tem filhos e fica toda hora esfregando na minha cara, dizendo que ela tem e eu não tenho. Porque a Bíblia diz, e o capítulo 1 vai narrar, que ela afrontava Ana. Ela brigava com Ana dizendo, eu tenho e você não tem, porque Deus cerrou a tua madre. Mas sabe o que é gostoso? Quando Deus resolve pegar aquele que não tem nada, que não gera e dizer, você não gera agora. Mas quando gera, todos vão ter que saber o nome do teu filho. Todos vão ter que saber o que foi gerado foi por Deus. O que adianta gerar e ninguém conhece? O que adianta gerar? Porque eu não vejo a Bíblia narrada aos filhos de penina, mas eu vejo a Bíblia narrada aos filhos de penina, que está vindo aí, que foi escolhido por Deus para fazer a diferença. Deus está dizendo, está difícil ser gerado? É porque o que vai vir, vão ter que saber o que Deus fez na tua vida. É muito maior. É muito maior. É muito maior. Do que as afrontas. Porque quando resolvemos sair da zona de segurança, da zona de conforto e descer para o templo, não tem como não gerar. Não tem como não acontecer. Não tem como Deus não agir. Por quê? Você entrou no templo com uma atitude dizendo, eu creio que a oração vai gerar o meu milagre. Ah, já teve uns três que deu glória que está entendendo. Deixa eu profetizar, irmão, que eu estou doidinho para profetizar. Deus está dizendo, você veio aqui hoje nesse jubileu de hoje e Deus está dizendo, enquanto você está aqui, eu já estou gerando aquilo que você está necessitando. Ele vai gerar e ninguém pode impedir aquilo que ele vai gerar. Pode ficar tranquilo, Ana. Chegou a tua noite e essa noite ninguém vai impedir aquilo que Deus vai fazer na tua vida. A terceira coisa, era mulher séria e constante na oração. Mexa com mulher na oração para você ver. Mexa, toque. Toque numa mulher que ora. Toca, toque numa mulher que tem intimidade com Deus. Vai tocando, vai mexendo para tu ver. Aí fica estéreo no saldo, porque Deus reverte a situação. Porque a Bíblia diz e narra no irmão, que ela era em constante oração. Independente, independente que ela não gerava. Independente da sua situação, mas ela tinha intimidade. Quem tem intimidade, irmão, uma hora Deus faz. Quem tem intimidade, uma hora Deus te revela para eles. Ainda que pode receber uma calúnia quando você estiver dentro do templo. Porque a Bíblia diz que ela já foi caluniada dentro do templo. Deus está dizendo, você está no templo, mas estou te caluniando. Estão atrás das cortinas, estão querendo te parar. Mas quando você sair de lá, vão ter que ver geral que Deus tem para você. Vão ter que ver geral. Vão ter que ver geral. Vão ter que ver. Vão ter que ir emanar. Porque a revelação da Bíblia é que quando ela sobe e ela desce. Então o segredo, você pode até subir, mas o segredo é descer. O segredo é descer. Porque quem desce, Deus se revela para ele. Quem desce, Deus fala com ele. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Oh meu irmão, quantas vezes a minha esposa chegava em mim dizendo, estou indo para a igreja. Eu dizia assim, eu descobri que você está indo para a igreja, o cara do pastor, você vai ver. Porque eu não acreditava em nada. Eu não acreditava, foi, vai na briga, Débora. Para com esse negócio de igreja. E ela dizia, eu estou indo orar. Porque eu creio que uma hora Deus vai te libertar e vai mudar a tua vida. E você vai pregar a palavra. Eu dizia, para com isso. Mas um certo dia, a tua oração fez efeito. Deus me envolveu de uma forma. E olha eu aqui para dizer as grandezas de Deus e dizer que Ele é grande. Olha eu aqui por causa de uma oração. Alate. Amanai a ser e ante o her e a na rabia. Oh meu irmão, você sabe o que é Deus querer te provar, irmão? Mesmo que você está indo para o tempo. Quando eu se convertir, irmão, Deus vai tocar na maior ferida que eu tinha. De repente, a minha filha Isabelle ficou doente. Oh glória. E foi internada por uma infecção de urina. Ficou quatro dias internado. Eu entrei no hospital. E o mestre disse, vai sair, fica tranquilo. Fique em paz. Eu visitei ela das quatro às cinco horas da tarde. Olha quando Deus quer quebrar um vaso. Quando Deus quer fazer um vaso novo. Deus, Ele começa a dizer, vou entrar pelo caminho que ninguém tente. E se quiser ficar comigo, vai ter que ser quebrado e vai ter que descer da minha presença. Porque para andar comigo, tem que descer. E se descer, eu levando para mostrar a minha glória e a minha grandeza. A Bíblia diz, irmão, que Ana não desistia de orar. E quando passou, eu estava numa prova muito difícil. Sabe quando um pai sai desnorteado, vocês que são pais. E eu sentei na rodoviária e fiquei ali. Chegou o irmão Joaquim e disse, irmão Roniere, você não está sabendo o que está acontecendo. Estão tudo atrás de você. Ele tinha bebido uvas. Então eu achei que ele estava brincando. Eu disse, o que foi, seu Joaquim? Está todo mundo atrás de você. Dizendo que a tua filha acabou de morrer. Eu disse, como assim, seu Joaquim? Eu acabei de sair do hospital. Ele disse, vai lá, que a tua esposa está chorando muito. E não sabe o que aconteceu. De repente, deu uma parada e morreu a criança. Eu cheguei lá e estava lá. E Deus falando, estou quebrando o vaso. Vou fazer um vaso novo. Vou levantar um vaso novo. Tem que ser do jeito que ele quer. Não é do seu jeito. Tem que ser do jeito que ele quer. Não é do seu jeito. Ainda que seja, precisa de algumas perdas. Ainda que seja, precisa ele levar alguma coisa. Tem que ser do jeito dele, irmão. Então a Ana entendeu que era do jeito dele. Independente que ela ia todos os anos não receber. Mas um dia ela disse, eu vou e vou receber. Porque está na minha alma, estou sentindo que está chegando a hora. Será que tem alguém que está sentindo que vai chegar a hora? Será que tem alguém? Ai, está chegando a hora da grande trombeta suar. E quando suar essa trombeta... O Espírito de Deus que me visita agora está te dizendo. Está chegando a tua hora. O Espírito de Deus que me visita agora está te dizendo. O Espírito de Deus que me visita. Esqueça teu coração dessa perda. Porque essa perda eu vou fazer valer a pena. E saberá que eu sou Deus sobre a tua vida. Eu estou sentindo a presença. E tem mais gente sentindo a presença aqui. Nós somos acentraídos. Deus tem que gostar, meus irmãos. Deus de 1910. Nós estamos acentraindo, minha querida e meu querido. Se Deus fez um vaso novo, Ele faz vaso novo aqui hoje também. Se me levantou, te levanta também. Se Ele me usou, Ele te usa também. Se eu fosse você, eu adorava Ele. E dizia também, eu nome do Senhor. Agora aqui, é uma missão, a atenção, pastor Fácaro e Gabi. No capítulo 1, eu descobri. E no capítulo de número 16, fala sobre a humildade. E a simplicidade. No capítulo 16, fala. Não tenha voz da tua serva por filha de Belial. Porque quando ela está orando, o sacerdote que já não tem mais visão. Que já vai logo falando as coisas em discernimento. Vai chegar nela e dizer, por que tu está embriagada? Porque quis comporá-la com os outros que estavam bebendo na cidade. Ela disse, não tome a tua filha como Belial. Eu estou clamando e orando. Porque eu sei que já já Deus mudará o meu cativeiro. Já já. Deus está dizendo, já já. Ei, meu irmão. Ela poderia confrontar o sacerdote. Mas olha aqui, irmão. O que é um servo e um obreiro humilde. Quem tem intimidade com Deus. Dê um passo para trás. E falou assim. Não tome a tua serva como Belial. Como os outros que não obedecem a palavra. Como os outros que não obedecem o sacerdote. Como os outros que entram no templo com a vida toda errada. Eu não entrei no templo embriagada. Mas eu estou embriagada do Espírito Santo. Eu estou embriagada do Espírito Santo. Ela foi humilde. Ela poderia confrontar, senhores. Ela poderia dizer, o que é isso? Por que está falando isso de mim? Por que você está me apontando? Ela deu o passo e disse. Deixa eu explicar para o Senhor. Tu não está enxergando. Tu não está tendo visão. Estão querendo tampar você por causa dos seus dois filhos. Que está tendo relações com mulheres na porta do templo. Mas deixa eu te dizer. Eu tenho a presença. Porque eu estou orando. E Deus vai mostrar para ti. Que eu sou mulher de Deus. O que é gostoso. Que aquele que profetiza. Ele não sabe que ele vai profetizar a sua saída. Há uma profecia aqui. E esta profecia. Que quando ela acaba de falar essas coisas para ele. No versículo. De número 16. Continuando para. Dos meus cuidados. E do meu desgosto. Tenho falado até agora. Ela dizendo. Eu tive desgostos. Eu tive aflições. Eu tive afrontas. Tentaram me parar. Olha aqui. Sacerdote ali. Eu estava andando um certo dia. Deixa eu te contar uma história rápida. E veio o penino e disse. Você não vai gerar porque tua madre é ser rada. E tu vai ficar assim para sempre. Parece que eu posso ver Ana. Se levantando na autoridade que eu sento. Olha pernina. Você pode até ter facilidade. Você pode até ter um jeitinho de facilidade. Mas quem vai gerar o meu vai ser Deus. Quem vai gerar o meu vai ser Deus. Quem vai gerar. Ah você não está entendendo. Você pode ter a facilidade. Mas quem vai gerar. Sabe quem vai gerar o seu vai ser Deus. Quem vai gerar o seu vai ser Deus. E se Deus gerar. Eu quero ver quem equipara aquilo que Deus era. Deus está dizendo. Assim diz o Senhor dos céus. Quem vai gerar vai ser eu. E ninguém pode parar aquilo que eu gero nessa noite. Será que você pode levantar a sua mão e adorar o nome santo do Senhor? Porque é Ele. Que gera aquilo que ninguém gera. Aquilo que ninguém faz. Diz a Bíblia. Que o mesmo que disse que ela estava embriagada. Olhou para ela. Então está bom filha. Que a tua perdição seja concedida. Vai de paz. Parece que eu posso ver ela se levantando e dizendo. Oh glória. Aleluia. Agora eu quero ver. Agora vai ser gerado. Irmão sabe o que me chamou a atenção? Deus nunca ia dar um filho para Ana. Para querer competir com perigo. Porque Deus não é Deus de competição. Deus é Deus de milagre minha filha e meu filho. Deus é Deus impossível. Se Ele está lá sem ela orar. Ela ia querer uma competição. Aí Deus disse. Desce para o templo. Porque lá no templo eu faço gerar aquilo que ninguém gera. Você já chegou no templo. E o templo Deus está dizendo. Vou gerar. Eu gerei 50 anos e jubileu. Então eu vou gerar mais porque está no templo. Se está no templo. Ninguém vai pedir aquilo que eu tenho para fazer. Você acredita nisso? Em nome de Jesus. Ele não dá nada para você competir com ninguém. Ele não te dá. Se você achar que Ele vai te dar um carro para você querer deixar o seu irmão de lado. Porque Ele não vai te dar. Porque Ele não dá nada para competir. Ele dá para a sua glória. E o que me chama mais atenção é que ela fez um voto a Deus. O que tem de gente fazendo um voto a Deus e não cumpre não é brincadeira. Quando Ele está na prova. Quando Ele está na situação difícil. Ele fala assim. Se Deus fazer isso por mim. Eu vou fazer isso pela casa de Deus. Se Deus fazer isso por mim. Vou fazer isso e aquilo. Eu vou fazer. E aí ele diz irmão. Aí Deus vai lá. Porque a Bíblia diz que ela diz. Se tu me dá. Te darei para a tua casa. E sobre a tua cabeça não passará navalha. Porque quando Ele sair do leite. Eu vou entregar na tua casa. E Ele é teu. Então Deus olhando dizendo. Estou vendo o coração puro. Não está pedindo nada para competir. Está dizendo que vai entregar na minha casa. Então vou fazer assim. Já que ela está entregar na minha casa. Eu vou fazer um dos maiores juízes de Israel. Eu vou usar ele para fazer a diferença. Ah meu irmão. Aí Deus vendo toda essa situação. Aí Deus fala assim. Então dá bom. Já que você fez o voto. Então você cumpra. Quando ela está para subir a cidade. Ela não sobe. Quando nasce Samuel. É o clandavaio. E Ele fala. Vamos. Ela fala. Agora não. Eu tenho um negócio com Deus aí. Eu só posso ir. Quando a criança parar de se. Tomar leite. Porque eu tenho que entregar na minha casa. Aí Ele fala desse jeito. Olha o marido. Que acredita que a mulher é a mulher de Deus. Faça conforme. A tua. Vontade. Sabe o que Deus está mandando dizer para você? Você já entregou. Na mão de Deus. Então descansa o teu coração. Porque Deus. Vai agir. Ao teu favor. Não para competir. Mas sim para mostrar que Ele é teu sobre a tua vida. A quinta coisa. Creio na promessa. Um dezenove. Fala desse jeito. E levantaram-se. De madrugada. E adoraram perante ao Senhor. E voltaram e vieram a sua casa a ramar. É o cano. E conheceu. Quando Ele conheceu. Foi o que foi gerado. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia. Ela é tão verdade. Que ela nos ensina. E por caminhos. Que nós não entendemos. Sabe aquele caminho. Que você está passando. Muito difícil. E você fala. Deus não poderia pular esse caminho. São fases que não tem como pular. Ela não tinha como pular essa fase. Essa fase difícil. Essa fase da dificuldade. Essa fase da afronta. Essa fase da humilhação. Ela tinha que suportar. Para todos saberem. Que o que dela ia ser gerado. Ia ser muito grande para Israel. A Bíblia está dizendo. Não pule a fase. Porque o que vai ser gerado através de você. É muito maior do que você está esperando. É muito maior do que você está esperando. É muito maior do que você está esperando. Meu irmão. Irmão. Agora. Quando ela pega o menino. E leva para o tempo. Entrega para casa. Do sacerdote. E vez em quando. Ela fazia umas visitas. Levava comida. Levava ali os finos. Cuidava dele. Mas agora. Vai entrar na narrativa. Que o sacerdote que está ali. A arca está posada ali. E o tema dos humilhantes. Sobre grandeza. Quando a arca voltou para Jerusalém. E quando ali agora. O tempo está ali. A arca está dentro do tempo. Os seus dois filhos estão fazendo o que querem. Nasceu na casa de Deus. Sabia como eram os mandamentos. Sabia o que estava dentro da arca. Que era a lei. Sabia que estava o maná. Sabia que estava a vara de arão. Que é a confirmação de ministério. Sabia o que estava dentro. Meu irmão. O maná da providência. E a tapa da lei. Ele sabia como que era. Mas não. Quis entrar por outro caminho. Fazer do jeito que eles queriam. Irmão. Começou. Pegar todo tipo de mulher. Começou a fazer maior. Bagunça na porta do tempo. E os comentários. Começou a correr. Dizendo. Eli. Você não está vendo isso. Olha o que seus filhos estão fazendo. Não enxerga. Porque o pai. Às vezes. Não quer acreditar naquilo que os outros falam. Dizendo. Meu filho não faz isso. Ele não. Foi criado na igreja. Por que ele está fazendo isso. Com a obra de Deus. Por que ele está entrando pelo caminho. Que não é para entrar. Por que isso. Eli. Vai se desgastando. E os seus filhos vão fazendo. Tudo aquilo que eles querem fazer. Meu irmão. Há dois tipos de glória. Há dois tipos de presença de Deus. A primeira presença. Ela se chama Shekinah. Que ela é transitória. Ela desce. Invade o templo. Toma as nossas vidas. E vai embora. Mas o carvote. Ô irmão. O carvote é diferente. É glória permanente. Ela desce. Ela fica. Irmão. Eu te garanto. Se a igreja da Assembleia de Deus. De Curitiba. Tivesse a Shekinah. Que é transitória. Ela não estaria fazendo 50 anos. Mas como tem o carvote. Que significa glória permanente. A glória de Deus. Em todos os anos. Ela está. Aí ela está. De pé. Adorando a Deus. E louvando o nome do Senhor. Porque eu vejo a Bíblia dizer. Irmão. De várias. Pessoas. Que teve a Shekinah. Recebeu a presença. Mas não valorizou. Será que a presença de Deus. Nunca tomou aqueles meninos. Tomaram. Mas é transitório. Ela vai. Se você não ficar na presença. Não ficar nos mandamentos. Não andar do jeito que Deus quer. Não andar tudo bagunçado. Como estão por aí. Aí Deus fala. Vou retirar. O meu carvote. Que é a minha glória. Porque não tem como a minha glória dar. Com aquilo que não pertence. A minha obra. Deus está dizendo. O carvote. Que é glória permanente. Está aqui nessa noite. Para te envolver com a presença do céu. Em nome do Senhor Jesus. Glória permanente. E a Shekinah. Que é a presença transitória. Ela vem. Que nos invade. Que nos invade. Toma nossas vidas. Mas somos nós. Que buscamos a presença constante. Porque a glória. Para ficar permanente. Tem que ter a mar de pé. A glória. Para ficar de pé. O altar. Para ficar de pé. Tem que ter. Os mandamentos. Esta mulher. Não desistiu. Daquilo que Deus. Queria fazer na tua vida. Você está aqui. Porque você não desiste. Não é apenas. 50 anos de jubileu. Para não. Você está aqui. Porque você acredita. Nessa glória permanente. Você acredita. Que essa glória permanente. Quem te deu. Foi Deus. E ninguém pode tirar isso de você. Você não quer. Uma presença passageira. Uma presença. Que vem. Vai embora. Você quer aquela. O cavote. Que é a presença. Que vem. Você. E fica sobre você. Vai para o trabalho. Tem glória. Vai para o serviço. Tem glória. Vai para a casa. Tem glória. Vai para a casa. Tem altar. Vai para onde. Tem altar. Vai para a segunda oração. Tem altar. A tua vida tem altar. E nesse altar. Meu irmão. Tem glória permanente. Ninguém pode tirar isso de você. Só quem pode tirar isso de você. É você mesmo. Quem tem. Irmão. A presença de Deus permanente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode tirar isso de você. Só você mesmo. Tira isso de você. Só você mesmo. Eles tiraram. Eles tiraram esses rapazes. Não foi ninguém. Eles quiseram ir lá. E foram lá e tiraram. Tomaram atitude sozinha. Por que isso? Porque escolheram esse caminho. E é um caminho perigoso. É um caminho que o cavode não pode ir até com ele. É um caminho que o cavode, que a glória permanente está dizendo assim. Aqui eu não posso ir. Quem sabe Deus está visitando teu coração nessa noite dizendo. Vão tentar tirar essa glória permanente que está sobre a tua vida. Penina tentou tirar isso de Ana. Mas o que estava nela era muito maior. Tem gente que está entendendo. Tem gente que vão tentar tirar de você. Mas não tem como tirar de você. Quem te deu foi Deus. Pode querer se esconder atrás de onde quiser. Pode querer ouvir o que for. Pode querer levantar a calúnia. Quem te deu permanência foi Deus, minha filha e meu filho. Ninguém pode... Foi Deus que colocou. Foi Deus que disse que vai gerar. Então descansa o teu coração. Estou de olhos abertos profetizando. Descansa o teu coração. Porque Deus está dizendo. Já é permanente sobre a tua vida. Porque o seu nome está escrito no livro da vida. E ninguém pode tirar isso de você. Será que você pode adorar a Deus com as suas mãos? Ou com o teu glória em nome do Senhor? Isso é permanente. O que é permanente ninguém mancha. O que é permanente pode até se levantar. Mas cai por terra. Tem gente que está entendendo. Por isso que a Ana recebeu. Porque é permanente, minhas queridas. Senão, a Ana não tinha vencido na oração. Porque era permanente. Porque quem é permanente, ele não arruma briga. Quem é permanente, ele vai para a oração. Quem é permanente, quem sabe do teu compromisso, ele se cala. Ele é humilde diante do sacerdote. Mesmo o sacerdote brincando com ela. Ela não está dando errado. Ela está dizendo. Eu tenho a glória permanente. E ninguém pode tirar isso de mim. Já está. É permanente. O que é permanente na tua vida, ninguém pode manchar. Minhas irmãs, está permanente a vitória. E ninguém pode tirar de você. Só espera o tempo determinado de Deus. Irmãos, eu fico imaginando se eu não tivesse a mão de Deus sobre a minha vida. Porque passaram-se dois anos. Deus levou meu outro filho. Levou, de repente. Levou meu outro filho. Minha esposa gritava. E dizia, por que isso? Eu falava, não sei, né? Nós chorava. Nós chorava. Mas um dia eu estava na consagração. Tem uns amigos meus aqui, que é Adriana e o Flávio. Sempre vamos na congregação, ali na consagração. Na irmã Maria, que é chamada em Barueri. E sempre na Israelia, um dia ela falou para mim. E Deus tomou a boca dela e disse. Sabe por que eu levei aqueles? Porque sou eu, Deus, que estou fazendo do jeito que eu quero. Você não está entendendo nada. Você está dizendo que aceitou a Jesus. Está dizendo que veio para Ele e as coisas pioraram. Você está dizendo que está tudo mais difícil depois que aconteceu isso. Irmão, eu vou dizer a verdade. Eu queria parar. Porque eu dizia, se servir a Jesus é ficar perdendo as coisas. Como é que eu vou aguentar isso? Mas ela botou o dedo na minha cara e disse. Fique em paz. Porque o que está permanente sobre a tua vida. Vai vir tudo e tudo naquilo que Deus quer dar na tua vida. Deus está dizendo. Está sendo provado. Fica tranquilo que é permanente. Já já Deus vai. Já já Deus gera. Já já Deus vai fazer. Já já Deus vai fazer. Sabe por que você está sendo provado? É porque você não está na igreja, na facilidade. Que tudo é fácil. Que tudo recebe. Que tudo você vai pegando. Que tudo é de qualquer jeito. É porque você está na igreja, no compromisso. A igreja que é provada de manhã, mas à tarde tem uma mesa. A igreja que estava em pé. Satanás vem. Deus está dizendo. Tu vai cair. Porque é permanente a minha glória sobre a minha igreja. Eu louvo a ele por todos os benefícios. Ai de mim, se não fosse a permanência da vitória. Ai de mim, se não fosse a tua bondade. Você está aqui porque tem uma permanência sobre a tua vida. Ana vem em cima porque havia uma promessa. E a promessa é uma proteção. Mas quando agora o templo, Deus agora vai fazer agora um negócio através da vida do menino. O menino que foi gerado e levado para dentro do templo. E um certo dia, as luzes do templo já tinham apagado. A vista do sacerdote já não enxergava mais. E de repente, o Senhor disse. Samuel. Ele disse, eis-me aqui. O sacerdote disse. Quem estava falando contigo? Ele disse, foi Deus. Ai ele disse, não está mais comigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode até ser caluniado. Alguém pode até ser levantado contra ti dizendo. Que o que você está fazendo não é de Deus. O que você está fazendo não tem Deus. Porque quando colocou ele dentro do templo, Deus estava dizendo. Aí está a pessoa com a minha glória permanente. Para me falar com o meu povo na terra dos viventes. Aí está aquele que quando eu chamar, ele vai ouvir. Sabe o que Deus está querendo levantar aqui nesta noite? Profetas. Que quando Deus chamar, ele fala. Eis-me aqui, Senhor Jesus Cristo. É muito simples. Se você pode adorar a Deus. É muito simples o que ele está querendo dizer. Ele está dizendo, eu quero falar contigo. E se você ouvir a minha voz ainda. Estou te chamando. Será que você pode dizer. Me aqui, minha filha e meu filho. Ele está dizendo, eu estou te chamando. O templo pode, meu irmão. Está daquele jeito. Mas Deus está dizendo. Já, já está levantando. E quando eu falar com ele. Vão ter que saber que foi eu que falei. Para mostrar para eles a minha glória permanente. Ninguém vai tirar aquilo que Deus derramou sobre a tua vida. Foi Deus que marcou. E ninguém pode tirar isso de você. Deus está te dizendo. Descansa o teu coração. Pode ter alguém se escondido atrás das cortinas. Estão fazendo armadilhas. Mas Deus está dizendo. Eu estou com a minha glória permanente sobre a tua vida. E ninguém vai tirar isso de você. Será que você pode receber essa glória permanente? Será que você pode receber o cavote nesta noite? Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus está te dizendo. Fique em paz. Fique em paz. Você não vai precisar fazer isso. Com todo respeito. Arregaçar as mangas. Você não vai precisar. Ficar afrontando ninguém. Você só vai esperar em Deus. E Deus vai te chamar e vai dizer. Samuel. Foi eu que te gerei. 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 Fique em paz. Irmã. Fique em paz. Dirigente de exoração. Fique em paz. Pastor perfeito. Fique em paz. Líderes. Pastores de igreja. Fique em paz. Deus está dizendo. A minha glória permanente. Ninguém pode tirar isso de mim. Foi eu que te gerei a minha glória. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Ele vai me levantar. Adiantou? Perde ele insistir? Adiantou ela querer brigando? Achando que os seus filhos iam aparecer no cenário? Para que brigar? Eu vejo a minha vida dizer que Ana teve três filhos e duas mulheres. Olha. Tem gente que acha que foi só Samuel, né? Quando Deus quer dar, ele dá com grandeza. Não, você não entendeu. Eu vou repetir o novo. Quando Deus quer dar, ele não dá de pouquinho. Ele dá logo de grandeza. Ele dá de muita. Está dizendo assim, eu vou dar. Eu vou dar porque eu sou Deus. É eu que gerei. E ninguém pode tirar isso de mim. É só escutar minha voz. É só não fazer como os dois filhos e Eli. Tenha presença, mas não valoriza. Conhece a arte, mas não valoriza. Conhece a mão de Deus, mas não valoriza. Mas tem Ana aqui nessa noite que está dizendo, eu tenho a glória permanente. Eu tenho a glória permanente. Você tem esse nome do Senhor Jesus Cristo? Quem tem esse nome de Jesus? Isso foi Deus que te deu. Isso foi Deus que derramou sobre a tua vida. E não tem penina. Não tem filhos de Eli. Não tem ninguém que pode tirar isso de você. Porque Deus está te dizendo. Quem gerou nesta noite. Quem fez nesta noite. É o leão da trigo de Judá. É o enxurra-machias. Vecisa ao Senhor. Jeová Jareco foi falado. Deus que provee. O Jeová Ravau que Deus que cura. E Deus vai dizer. Tu chegou aqui hoje carregado. E vai sair daqui com a glória permanente sobre a tua vida. Que está derramando o som da sua vida. Glória. Fique de pé, por gentileza. Em nome de Jesus. Fique de pé. A igreja da facilidade. Se você quiser ir. Com as propostas. Tudo fácil. Problema teu. Aí é sua escolha. Irmão do Sivás. Eu estou olhando para você. E Deus está aqui tomando com o Espírito. E dizendo. Fale para ela descansar o coração. Porque estou eu já cortando algo. E já estou preparando aquilo que ela está necessitando por esses dias. Porque já tomei caminhos que ninguém vai entender. E vou colocar nas tuas mãos. E pode esperar que tu saberá que por esses dias. Eu derramei da minha glória permanente. E estou te dizendo que a vitória foi concedida. Recebe as cabeças. Porque Deus te dá hoje. Porque Deus está derramando a tua presença permanente. Presença permanente para aqueles que querem adorar em espírito e em verdade. Não perda a glória permanente por causa de uma cilada. Por causa de uma palavra hermônia. Por causa de uma reunião. Não perda a glória permanente por nada. Eu quero falar para você olhando o seu lado. Não perda a glória permanente por causa de confusão. Não perda isso. A glória permanente é muito além do que problemas. Do que provas. Do que situações adversas. A glória permanente é muito maior do que muralhas. Do que gigantes. Do que levantes. Essa glória que está em você é uma marca. Que você tem uma intimidade com Deus. Você fala, Ele responde. Você fala, Ele age. Você fala, Ele derrama sobre a tua vida. O alimento do céu. A minha terceira filha, Kézia. Depois que nasceu. Com seis meses de idade. Eu estava chegando de viagem. E Deus falou comigo. Dentro daquele avião. Diz-se, fica no óleo. Fica no óleo. Porque hoje vai acontecer um negócio. Eu falei, mas que negócio? E quando eu estava chegando dentro de casa. Eu vi a minha esposa gritando. E eu subi correndo. Larguei a mala na garagem. Saí correndo. E quando eu subi. Ela estava com a Kézia nos braços. E ela disse. Ela parou de respirar. Falei, mas como? Ela falou, parou do nada. Falei, mas o que aconteceu dela? E eu saí correndo. Não tinha carro. Chamei o vizinho. O vizinho veio. Que mora de frente à minha casa. Eles pegam nós. Nós fomos para o hospital. E quando chegou no hospital. Entramos para a emergência. Pegaram a minha filha. Colocaram sobre a mesa. E começaram a fazer aquela massagem cardíaca no seu peito. Tinha dado alarigite. E começou a fazer a massagem. Não voltava, não voltava. O pico veio. Diz, tem que dar adrenalina. Foi meu adrenalina. A velha criança não voltou. Eu fui para o banheiro. Dobrei o meu joelho. E quando eu dobrei o meu joelho. Eu falei, Deus. O terceiro eu não vou aguentar. Agora não, Senhor. Faça algo. Esse foi promessa. Esse o Senhor disse que ninguém ia levar. Eu preciso ver a Tua glória aqui nesse hospital. Deus está me dizendo, está difícil. Vai ser a hora que a glória vai ser revelada sobre a sua vida. O médico veio porque todos ali já conheciam a nossa história. Chegou seis guardas municipais e ficaram ao meu lado. Ficaram mesmo que eu estava nervoso, porque eu estava mesmo. E eu estava agitado. E eu dizia, deixa eu entrar. E eu disse, não. A médica vem com o meu pai. Eu fiz de tudo. Eu falei, não. Eu falei, não. Eu falei, não. Eu peguei, entrei, pulei no meio daqueles guardas. Entrei dentro da sala. Falei, sai daqui. Porque Deus vai fazer um negócio aqui agora. Você acredita em mim? Falei. Você acredita ou está com aqueles que têm a arca e a presença, mas não acreditam que Deus faz? Você acredita ou está com aqueles que têm a arca e a presença, mas não acreditam que Deus faz? Quando eles foram, colocaram a mão em mim. E os guardas da casa e disse, deixa ele, vai. Deixa. Eu botei a mão bem na testa dela, nosso cocavinho. Falei, Deus, o Senhor me prometeu essa menina e eu quero ela. O Senhor me salvou, me tirou lá pela maçã do pecado, da onde ninguém tirava. O Senhor me buscou, lá no meio daquela favela onde eu morava, ninguém queria. O Senhor me buscou e fez vantagem desse Brasil, prendendo a emoção. Deus, se tu está me ouvindo, faz o milagre agora. E eu toprei meu joelho, botei a mão e ela foi levantando a mãozinha, levantando a mãozinha, levantando a mãozinha. A glória permanente. Eu tenho poder para ressuscitar o que eu quero aqui hoje. Eu tenho poder para colocar tudo no lugar. Eu tenho poder para fazer o que eu quero aqui hoje. Independente de patente, independente de grau, independente de doutorado. Eu sou a glória permanente sobre a minha igreja. E se é verdade, receba a presença de Deus nessa noite. Descanse o teu coração. Aí está a tua resposta. Ninguém vai dividir aquilo que está nas tuas mãos. E para tu saber que eu sou Deus, que eu falo contigo, eu estou de tanta direção que tu precisa para tomar a atitude daquele negócio. Vou eu mudar tudo da água para o vinho e saberá que foi eu, Deus, que falei contigo nessa noite. Quem pode levantar a mão e adorar a Deus? Quem pode levantar a mão e adorar a Deus? A presença, a glória permanente está dentro do templo. Você sabe quando Deus quer exaltar alguém? Quando Deus quer honrar alguém? Igual Ele tem me honrado aqui hoje. Sabe quando Ele quer pegar alguém e dizer assim, eu vou te honrar. Vou te colocar nos maiores congressos do Brasil. Aí eu falo, Deus, mas tem jeito melhor do que ele. Eu falo, mas é você que eu vou colocar. Deus está dizendo, é você que eu vou levantar. É você que eu vou fazer. Quando ela ressuscitou, eu vi aquele barulho de glória dentro da sala. Glória! O que está acontecendo? E eu vi os sete médicos dobrando o joelho. Ele está dizendo, aonde tem minha glória permanente, a morte não fica. Aí eu pude ver os homens fardados dobrando o joelho. Tudo com revólver na cintura. É só perguntar minha vida lá em Baruerim. E começaram todos a dobrar o joelho. A minha esposa conversou. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu já logo peguei ela no coloquezinha. E comecei a pular e falar em língua estranha dentro daquela OTI. E ele disse o que está acontecendo. E eu estou dizendo, eu estou recebendo a presença. Eu senti Deus aqui. Eu senti a presença. Quem está sentindo aí? Quem está sentindo aí? Quem está sentindo? Quem está sentindo a presença? Se ele merece toda a glória, demonstra aí para ele agora. Se ele merece toda a adoração, demonstra aí agora, vai. Você não é igreja da facilidade. Você é igreja do compromisso. É por isso que você sofre. É por isso que você é aprovado. É por isso que você é carulhado. É por isso que as pessoas querem te parar. Igreja do compromisso. Nada vai ser fácil. Demonstra para ele a tua adoração. Vocês que vieram de São Paulo, recebam a presença de Deus. Aqui não há recebam a glória permanente. E quem pode tirar isso de vocês foi Deus, que te deu o seu presente. Isso é uma dádiva que Deus deixou para a igreja. Recebam a glória permanente. É o caviar, sergue, amante. Eu estou sentindo a presença. Toma a vida deles agora, Deus. Toma a vida deles agora, Deus. E Deus falou para mim. Nunca mais vai ter perda nessa área. Porque agora tu foi provado. Passou na onaria. E agora você está entendendo que eu sou dono da vida. Eu que sou dono de tudo. Porque eu não acreditava em Deus, irmãos. Por isso que Deus fez tudo com isso para mim, para mostrar que Ele é Deus. E eu tinha essa indagação no coração. E Deus disse, vou mostrar para ti a minha glória. E saberá que sou eu, Deus, que faço todas as coisas. Deus vai mostrar a glória dEle para você. E você recebe isso em nome de Jesus. Eu queria chamar você. Que até recebeu, às vezes, a Shekinah, que é a presença. Que ela vem e vai embora. Que se, porventura, não aceitou a Jesus como salvador. Ou você que se afastou da presença de Deus. Que é aceitar Jesus. Dê um sinal para a tua mão que eu quero orar para você. Aonde você estiver. Há uma alma lá. Tem duas lá atrás. Busca para mim lá, por favor. Venha. Busca aí a minha cobreira, por gentileza. Venha. Onde foi duas almas do São Zelénio que aceitou Jesus. Deus fez do jeito que Ele queria. Eu, graças a Deus, não tenho preocupação em falar bonito. Porque é um que eu nem sei falar bonito. Se eu for falar bonito, eu sim bota. Então eu falo do jeito que eu sei. O Espírito de Deus, Ele só quer que você ouve a voz do Senhor. Está vindo ali, olha. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como salvador? Tem mais alguém que quer voltar para a presença do Senhor Jesus? Dê um sinal na tua mão. Quer voltar para Jesus? Quer vir aceitar Jesus? Vem chorando. Isso mesmo chora. Pode chorar, minha senhora. É que você está recebendo a presença permanente. Será que você pode dar glória a Deus? Adorar a Deus? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? O que está morto pode ser ressuscitado hoje. O que é gostoso, pastor Wagner e a minha filha, que era, acho que tem sete anos. Antes eu assumi um setor que eu tomava conta de doze igrejas, chamado Boeira. O pastor estava chegando da minha casa. E minha filha gostava muito dele. Eu era o pastor doutor da Missalha. E eu tirei o carro da minha garagem, de cinco metros, na altura da minha casa, para ele colocar o dedo. Só cabia um carro na garagem. E quando minha filha estava subindo a escada, quando ela chegou no topo, saiu um demônio da parede. E gritou o meu nome e disse, vou acabar com a vida. E empurrou ela. Ela caiu na altura de cinco metros, pastor Wagner. De cabeça no chão, naquele piso que ia tudo com tudo. Pastora Maria e a minha filha. Eu mostrei a foto para a Géssica. Mostrei a foto. Isso aqui dela destruiu tudo. O osso saiu para fora. Eu fiquei assustado e disse, de novo essa situação? Assim não, Deus. A dela estava em quarentena, da Isabel. Que Deus levou um e eu coloquei o nome da outra, Isabel. Que Deus disse que ia me devolver. E quando Deus pegou e disse, não vai acontecer mais isso? O diabo usou aquilo para dizer, vamos ver se a fé dele está grande. Pastor, isso aqui destruiu tudo, pastor. Isso aqui arrancou a pele. Eu te mostro a foto se você quiser ver. Isso aqui saiu. Isso aqui ficou para fora. E ela desfalhada, pegamos no corpo, saímos e corremos para o hospital, no mesmo lugar. Os enfermeiros já me conheci. E quando chegamos, já vieram falando, vai dar traumatismo, craniano. Vai ter que fazer plástica. Vai ter que botar ferro no braço. Eu fui no mesmo banheiro, irmão, no ciclo de oração. E falei, Deus, se tu está me dando isso é porque eu aguento. Mas não deixe acontecer nada com ela, porque ela promessa. E eu orei por ela dentro daquela emergência de novo. E a pele começou a voltar. 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 Presença de glória. Só ele pode fazer milagre. Minha filha é loira dos olhos ver os meus filhos. Sou descendente holandês, da escola italiana. Todas elas são os filhos da Maria. São tudo loira. Imagina uma moça branca. E eu vejo aquela pele voltando. Sabe o que Deus acabou de me dizer para mim profetizar e saudar? Sabe o que Deus acabou de dizer? Ninguém vai atrapalhar a glória permanente que está soca sempre leia de Deus de Curitiba. Ninguém vai atrapalhar. Se ele é grande, você que está dizendo, pastor, eu quero receber uma oração, sai do seu lugar e venha. Eu quero orar por você, Zaya. Receba esta oração, venha. Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Eu sei que ele é grande. Pastor Benedito, ele é grande demais. O esplendor de um rei. Venha. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar. Nela, venha aqui, Nela. A terra se alegrar. Porque tudo isso foi que se alegrar por mim. Venha cá, quarentena, traz ela também. Obrigado, Deus, por ter mudado a nossa vida. Por ter alcançado a minha casa. Por ter alcançado a minha casa. Por ter alcançado a barraia. É a luz. Ele é muito grande. Ele promete, ele cumpre. Está a promessa dela. Você é uma mulher de Deus. Quando diz para você me largar, para me deixar, você lutou contra todos eles. Contra a sua família. Deus te abençoe. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Recebe a presença, vai. Deus, que todos são de Deus. Como grande é o meu Deus. Era só em ser eu e eu. E êxodo capítulo 24, versículo 16, fala. E abitou a glória do Senhor sobre o monte de sinais. E a glória do Senhor sobre o monte de sinais. E a glória do Senhor sobre o monte de sinais. E a glória do Senhor sobre o monte de sinais. Oh. E a glória do Senhor sobre o monte de sinais. O que é Deus. Líderes, jovens, não perda a glória permanente. Pregadores, trevidas, missionárias, não perda a glória permanente. Músicos, não fiquem do lado de fora do tempo. Tem gente que já está falando em língua estranha. Já tem gente que está sentindo. Nunca vai ser fácil, irmãos. Você não está na igreja da facilidade. Você está na igreja que paga preço. A igreja que é perseguida. Mas cai a meia-noite. Quando Deus derrama as correntes por terra. Quebra as correntes por terra. Abrazem esses que estão te aceitando, Salvador. Renove a força desses meus irmãos. Estão aqui na frente dizendo, Senhor, não aguento mais. Ela ainda não aguentava. Mas a igreja do compromisso vai vencer todas as coisas. Estenda a tua mão direita com gentileza. Estenda ela com as altas que tu der. Não é o gargão do pregador não. Não é o gargão do pregador não. Eu sou pastor de igreja. Não é o gargão do pregador. A glória que está permanente sobre a tua vida. Esta presença que Deus está te envolvendo agora. Não é o gargão do pregador. Não é uma cheque na provisória. Não é o gargão do pregador. Que vem e vai embora. É o que está dentro de você agora te animando. Como ele disse. Paulo disse para Onésimo Eu me animo porque te gerei na minha prisão Ele está reanimando alguém aqui nessa noite Dizendo, reanima as tuas forças Reanima agora, eu tiro toda a enfermidade e jogo por terra Há um espírito de profecia que Deus está curando aqui agora nessa noite Tormos, receba agora a cura porque a glória permanente vai destruir toda essa enfermidade Receba a presença de Deus agora Receba, vai voltar se segurando porque receba a presença de Deus Ele deixa o protocolo de lá Receba a presença, seja abraçado Receba a presença em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus, o nome dele tem poder, o nome dele tem poder, o nome dele tem poder Eu sou prova disso Já começaram a profetizar entre irmãs Não deixe a glória permanente ainda com a igreja Tem muita gente deixando a glória embora Por causa de coisas que não é para acontecer Espírito Senhor Deus O Senhor me honrou aqui nesta noite por ministrar de tal importância nesse jubileu de ouro Eu não poderia deixar de te honrar falando tudo o que o Senhor fez E isso não é nenhuma parte do que o Senhor fez na minha vida e na minha família Faz quatro meses o Senhor levou meu irmão de 22 anos de idade Estava pregando o Senhor Lá na cidade Pra lá de Bacaval o Senhor levou meu irmão de 22 anos de idade Com a tosse foi pro hospital e dá uma parada e morreu O Senhor aprova levar ele Eu não reclamo Mas eu queria pedir ao Senhor E queria dizer que grande é o Senhor e indigno de ser louvado Mesmo nas minhas perdas Mesmo nas dificuldades Eles estão aqui na frente porque estão te louvando por tudo que o Senhor tem feito A tua igreja está te louvando independente das provas e das adversidades As compreendentes de campo te louvam independente das provas e das adversidades Os obreros, as líderes, eles têm te adorado O conjunto, o superintendente, todos eles te louvam porque o Senhor é digno de ser louvado E eu queria aqui meu Pai confirmar com essas palavras Visita o teu povo meu Pai como o Senhor não tem visitado Fala ao coração deles agora Que a igreja da facilidade não é o caminho Mas a igreja do compromisso é a que vai morar no céu Vamos te louvar Você pode dizer que grande é o meu Deus E todos são de pé O grande é o meu Deus 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 O David played And it pleased the Lord You don't really care for music Do you? But it goes like this The fourth of the fifth The minor four and the major lives The baffled king composing Hallelujah